Mãe, Gilho! Mãe! Mãe! Mãe, pelo amor de Deus! Não, velhinha! Mãe, pelo amor de Deus! É o pai mesmo! Atira. Mãe... Quero ver atirar. Atira. Não. Atira, eu quero ver. Vai. Vai. Mãe! Mãe, você ficou louca! O que você fez? O que ela fez? Ela tentou me matar. Simples assim. Esse desgraçado não vai acabar com a nossa família de novo. Eu não vou deixar. Você não vai acabar com a vida da minha filha. Deus não permitiu que você fizesse essa loucura, Helena. O bem que merecia. Pai, não fala isso. Pelo menos agora fica provado que o desequilibrado da família não sou eu. Pala a boca! Eu menos não sou o único. Pai! Eu quis defender a minha filha. Incrível como você sempre se coloca no papel de vítima mesmo quando é explicitamente agressora. Pai! Eu lamento muito não ter conseguido ir até o fim. Porque assim eu colocava um ponto final dessa história. O que aconteceu aqui é crime. Vamos embora. Mas vocês podem ficar tranquilos que eu não vou pressar queixo. Peste queixo, viram. Vá, polícia. Vá, delegacia. O raio que o pata. Faça o que você vai entender. Chame a polícia. Nós vamos estar aqui. A desculpação deles. Limpa essa sujeira rosa. Que esse assunto não sai aqui. E dentro dessas quatro paredes. Você... Deus amado. Que loucura. Você não fez isso. Você não queria fazer ninguém. Não é possível. Minha. Eu não tô acreditando no que minha mãe fez. Laerte! Tá na cara de vocês que aconteceu alguma coisa. Eu quero saber de tudo. Acabo de sofrer um atentado contra a minha vida. Eu sabia. Como vê, escapei ileso. Meu, seu sentido não falha. Foi Helena, não foi? Eu senti que ela tava transtornada. Eu vim correndo. Coisa normal de casal. Um desentendimento nosso. Ela reagiu da pior maneira de todas. Vamos embora, por favor. Não, calma. Calma. Meu carro tá logo ali. Eu levo vocês pra um lugar sossegado. Vem. Vamos com ela. Vamos, Luizinha. Vamos, 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 vamos. Por que tudo isso? Deus, o que que eu fui capaz de fazer? O que que eu quase fiz? Podia ter acontecido uma tragédia. Mas não aconteceu. Por sorte. Meu Deus do céu. Quando é que eu vou parar? Quando é que eu vou me conformar? Você tem toda a razão. É a vida da minha filha. É a vida da Luísa. Não, eu não posso. Eu não vou conseguir nunca desatar essa relação doentia. Isso, isso. Você não se escuta. Se você ouvisse essas palavras sensatas que você está dizendo agora, com certeza você sofreria muito menos, meu amor. Fico, eu fico assustada com o tamanho do meu ódio. Você não pode perder o seu controle, porque senão você vai estar fazendo o jogo que o Laerte quer, o jogo dele. Deus, a Luísa deve estar me odiando. Desde um tempo ela vai entender e ela vai perdoar. E você? Você vai me perdoar? Ainda mais uma vez, você vai me perdoar? Não foi por amor. Não por ele. Mas por ela. Eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Claro que eu sei. Eu sei. Eu sei. Fica tranquilo. Esquece tudo isso. Olha, acabou. Tá bom? Já passou. Acabou. Não aconteceu nada. Vamos olhar pra frente. Pra frente? O que que vem pra frente? O casamento dela. Nós temos a nossa vida. A da Luísa pertence a ela. Claro que nós vamos estar aqui pra apoiá-la, ajudá-la, se ela precisar. Mas se ela escolher o Laerte, mesmo com tudo que ele é capaz de fazer, deixe, deixe. Ela vai se decepcionar. Ela vai ver, ela vai se decepcionar. Vamos confiar, Leninha, no que nós construímos. Ela vai se decepcionar e vai aprender a julgar. Rápido. Tá tudo bem. Tá tudo bem.